Eu vou começar com a Ariane, que vai contar que dois veículos foram apreendidos durante a operação contra-golpe da Polícia Civil. Inclusive, uma testemunha foi presa, suspeita de ter mentido durante o depoimento. Não é isso, Ariane? Conta mais detalhes pra gente. Ótimo dia pra você. Bom dia, Marcelo. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Exatamente, viu, Marcelo? Uma pessoa foi presa e alguns veículos aí apreendidos durante essa quarta fase da operação. Uma operação que começou lá em 2020, no Paraná, através de um golpe, né? Uma idosa que foi vítima de um golpe. E nessa investigação descobriu-se que a organização criminosa era aqui de Goiás. Oi, Ariane. Obrigado pelas informações. Olha, a gente tá acompanhando as imagens. Coloca na tela lá as imagens dessa operação. Operação da Polícia Civil. Inclusive, ao longo da edição de hoje, a gente vai trazer mais detalhes pra você dessa operação da DEIC. Mais uma operação. A testemunha foi presa, mentindo durante o depoimento, hein? Mentindo durante o depoimento. A Ariane Cândido tá na delegacia agora, né? E traz mais detalhes pra gente. Ô, Ariane, como é que foi esse depoimento aí em que essa testemunha mentiu, né? Porque a gente sabe que passar uma informação falsa pra polícia é crime. É, como eu tava dizendo, né? Acabou tendo um probleminha técnico aí. Essa operação, essa investigação que começou em 2020, Marcelo, lá no Paraná, através de uma vítima, né? Uma vítima idosa que foi vítima de um golpe, né? Esse golpe do novo número. E, por causa, nesse caso, essa investigação descobriu-se, então, que a organização criminosa era daqui de Goiás. Então, teve ali primeira, segunda, terceira, agora é a quarta fase. Nós vamos conversar aqui com o William Bretz, que é o delegado que faz parte desta investigação, né? Aqui da DEIC. Delegado, bom dia pra você. Explica pra gente como é que foi, né? Primeira, segunda, terceira e quarta fase. Agora vocês estão fazendo a apreensão desses veículos? É um mandado de busca e apreensão? Explica pra gente. Bom dia, Irene. Bom dia, Marcelo. Bom, como dito pra você, essa investigação, ela se iniciou no Paraná, por meio de uma vítima idosa, que sofreu o golpe do novo número. É aquele golpe já conhecido, em que esses supostos autores se passam por algum parente ou algum amigo, dizendo que tem um número novo, se utilizam da foto desse parente ou amigo e pedem alguma quantia a ser depositada ou boleto a ser pago. A Justiça do Paraná declinou a competência para Goiás e assim nos foi distribuído ano passado. Dando continuidade nessa investigação, nós cumprimos a primeira fase ano passado e cumprimos dois mandados de prisão temporária, de dois daqueles que alugaram as suas contas. Posteriormente, identificamos os cooptadores e cumprimos mais duas prisões temporárias nessa segunda fase. Numa terceira fase dessa investigação, que nós chamamos de operação contra golpe, nós conseguimos a conversão de uma dessas temporárias em prisão preventiva e cumprimos também a busca e apreensão. No bojo dessa investigação, com todos os elementos ali trazidos, em continuidade, identificamos a propriedade de dois veículos de alto valor desse suposto líder. E assim nós pedimos, judicialmente, o sequestro desses veículos. O sequestro foi deferido e nós fomos cumprir esse sequestro. Onde, além da apreensão, há um bloqueio judicial impedindo a sua venda. Para posterior, durante a instrução criminal, tem a sua alienação e o ressarcimento das vítimas com o produto dessa alienação desses veículos. Poxa, isso é muito bacana, né? Você pensar que a vítima vai receber o dinheiro dela de volta. E aí, teve uma pessoa ali que mentiu. Como que isso aconteceu? Essa pessoa foi presa também, né? É uma testemunha. Exato. Essa testemunha, que informou ser amiga, se ser uma pessoa próxima a esse suposto líder, se encontrava num local, lá na oficina, onde estava um desses veículos, objeto desse sequestro, para tentar reaver esse veículo a pedido de parentes desse suposto líder. Então, nós, rapidamente, conseguimos localizar que oficina seria essa e lá nos deparamos, na ocasião do cumprimento do sequestro, com essas pessoas lá. O trouxemos aqui na qualidade de testemunha. E a testemunha, por força de lei, ela é compromissada, ela é obrigada a dizer a verdade, sob pena de crime. Na ocasião do seu depoimento, que eu presidia, ele ousou emitir para nós. E, de forma comprovada, ficou clara essa mentira. Ocasião em que eu dei-lhe voz de prisão. Marcelo, alguma pergunta aí do estúdio? Tenho sim, Ariadna. Inclusive, estava conversando com outro delegado, amigo, recente, falando sobre esses crimes pela internet. Por quê? O bandido, ele está ali atrás da tela de um computador, atrás da tela de um celular, ele não se expõe ao risco de chegar, por exemplo, numa loja, anunciar um assalto a uma armada. Ele não está se expondo a esse risco. E, além disso, quando é preso, geralmente ele responde pelo crime de estelionato, que, infelizmente, no nosso Código Penal brasileiro, o estelionato não dá tanto tempo de cadeia assim. A pergunta que eu faço para o delegado é, a polícia vai conseguir imputar sobre eles algum outro tipo de crime também, para que a pena fique maior e eles não sejam soltos aí daqui a um tempo? O Marcelo ponderou muito bem que a questão do estelionato, quase sempre o estelionatário não fica tanto tempo na... A gente teve um probleminha com o áudio aí da Ariane. Daqui a pouquinho eu volto com a Ariane aí, com o delegado, para falar mais sobre esse assunto. Então, olha o carro, o carrão de luxo, né, que foi apreendido aí também durante essa operação. Polícia civil agindo, combatendo o crime do falso WhatsApp, né? Então, minha gente, muito cuidado na hora de receber qualquer mensagem pelo WhatsApp. Os golpistas usam várias e várias técnicas. Não vai mandar dinheiro sem ter a certeza de que você está mandando dinheiro para aquela pessoa, para um filho, para um parente, para quem quer que seja. Não manda dinheiro em conta que você não conhece, nome de alguém que você não conhece, porque pode estar sendo vítima de um golpe.